Olá pessoal, como eu havia mostrado para vocês, aqui ó, moleta feita de cabo de inchada, um cabo de inchada velho já usado, tá seco inclusive, com a maquita, cortei no meio, tirei um pedaço dele, fiz essa parte de cima ó, aqui ó, peguei um pedaço desse outro cabo aqui ó, um cabo velho torto ali e furei aqui ó, parafusei ó, tá, tem que furar para não rachar, porque a madeira seca se você bater prévia ela racha, então ó, coloquei, furei, parafusei, coloquei cola, passei cola, tá, e aqui ó, embaixo, eu coloquei ó, bati, cortei um pedaço, um pedaço de pneu velho ó, pneu de carrinho tá, pneu de carrinho, estourou o meu carrinho de mão outro dia, e eu troquei, deixei ali para, agora já serviu ó, tá vendo, preguei ali ó, com os preguinho pequeno, recortei ó, tá, tá no grau aí ó, tá vendo, aí agora, eu já tenho a amuletinha já, tá vendo, é isso aí pessoal, é, dá um like aí, tá bom, não esquece de dar um like, dar um joinha aí ó, eu agradeço vocês, obrigado.